Eita Já é de costume, cê chega cedo e depois finge se apaixona Tudo a sua maneira Também descobri que tem fama daquele bichinho que adora destruir madeira Cê pega um coração inteiro, depois devolve só o pó Eu não serei sua próxima vítima, prefiro ficar só Eu vou cortar o mal pela raiz Seu papo é bom mas comigo não cola não Noga me leva pra cama Já conhece a sua fama De cupim de coração Eu vou cortar o mal pela raiz Seu papo é bom mas comigo não cola não Noga me leva pra cama Já conhece a sua fama De cupim de coração Só presta cem Só presta cem Já é de costume, cê chega cedo e depois finge se apaixona Tudo a sua maneira Tudo a sua maneira Também descobri que tem fama daquele bichinho que adora destruir madeira Cê pega um coração inteiro Depois devolve só o pó Eu não serei sua próxima vítima Prefiro ficar só Eu vou cortar o mal pela raiz Seu papo é bom mas comigo não cola não Noga me leva pra cama 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 Mas comigo, não cola não Mas eu me lembro pra cima Já conheço a sua fama De copinho de coração O que você foi arrumar pra sua vida Ninguém segura o amor na base da briga Se desconfiava porque não largou Não adianta chorar o leite que já derramou Ela não prestava e você sabia Se não te dava sem alguma coisa escondia Ela errou pela traição Mas quem agride perde a ato E na hora da raiva Pra que essa levantou a mão pra ela? Era mais fácil de largar a tela Agora ela tá dormindo com o outro E você dormindo nessa sala E na hora da raiva Pra que essa levantou a mão pra ela? Era mais fácil de largar a tela Agora ela tá dormindo com o outro E você conquise macho nessa sala Ela não prestava e você sabia Se não te dava sem alguma coisa escondia Ela errou pela traição Ela errou pela traição Era mais fácil de largar a tela Era mais fácil de largar a tela Agora ela tá dormindo com o outro E você dormindo nessa sala E na hora da raiva Pra que essa levantou a mão pra ela? Era mais fácil de largar a tela Agora ela tá dormindo com o outro E você conquise macho nessa sala Você tem um brilho Mulher Que me deixa louca Hipnotizada e sem pensar Tô me sentindo boba Você tem sabor De hortelor Um gosto refrescante Eu fico pensando Em você A todo instante Doce meu Você colocou em minha boca Doce meu Doce meu Despertando essa paixão Doce meu Doce meu Você colocou em minha boca Doce meu 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 Despertando essa paixão Doce meu 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 Mas eu te amarei Enquanto o meu coração bater Dentro de mim você vai viver Eu te amarei Quem sabe? Solidão da noite Frio da madrugada Rastros de saudades Pela estrada Seu nome na boca Desejo sem jeito A paixão no peito Machucada Solidão da noite Frio da madrugada Rastros de saudades Pela estrada Seu nome na boca Desejo sem jeito A paixão no peito Machucada É bom porque Tu pode falar tudo pra ela E ela não vai te responder nada Vai guardar todos os segredos Ai meu Deus do céu O que é que vamos? Bora Agradecer todos os nossos fã clubes do Brasil De fora do Brasil também Vamos dar um grande beijo à galera da Angola Do Peru A gente tem fã clube lá também Portugal Um grande beijo pra galera de Cabo Verde Tô morrendo de saudade Fizemos muitos shows ali Maravilhosos Um grande beijo Galera de Moçambique também Um grande beijo Ah Não posso esquecer gente Suriname Oh coisa boa Muitas lembranças maravilhosas Beijo pra todo mundo Suriname Agora pra galera chorar Pode chorar Pode se descabelar Gritar Se declarar pra vassoura Entendeu? Pode tudo Curte aí galera Pega a vassoura Dança agarrada Não vai sair mesmo Bora dançar Agarradinho Agora é só Tão anjo me diz Como chegaram você Pra qual estrela Posso te chamar Em que sonho você está Tão anjo talvez Meus olhos seguem o sol Mais uma noite Caiu o que fazer Tudo faz lembrar você Beijos de mel Pra quem me deste teu céu Se não podia Mais ficar Aqui comigo Te procurei E ao mundo inteiro Quem sabe grita Eu amo você Eu amo você Só penso em você Precisa Precisa Voltar Que eu estou Morrindo Passa Se não Antes não é Real Seu sonho Acabou Estou te Perdendo Eu amo Você Só penso em você Precisa Voltar Com direito à declaração de amor e tudo mais Estou aqui Esperando Estou te esperando Estou te esperando Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que todo mundo pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro Amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui Só pra dizer que é ao vivo Estou aqui Esperando Por você Que prometeu voltar E não voltou Mas estou te esperando Estou te esperando Estou te esperando Estou te esperando Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro Amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Bar de romântica Música 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 Quantas vezes me ouviu Quantas vezes te falei Da falta que você me faz Pra minha vida Quantas vezes me negou Seu abraço Seu calor Depois que a gente se casou Veio a rotina Quantas vezes me ouviu Quantas vezes me ouviu Ataques de paixão E me declarei Mas foi tudo em vão Maridos e esposas Não são diferentes De um casal de namorados Pois o meu amor Pois o meu amor Um simples toque De suas mãos Acende em minha paixão Pois tantas vezes Eu me lembro De você Estou me beijando Me jurando Que eu sou A sua vida Pois sem você O meu amor Não vale nada Ao meu amor Eu quero ser A sua eterna namorada Música Quantas vezes Estive a ataques De paixão E me declarei Mas foi tudo em vão Maridos e esposas Não são diferentes De um casal de namorados Pois o meu amor Um simples toque De suas mãos Acende em minha paixão Pois tantas vezes Eu me lembro De você Estou me beijando Me jurando Que eu sou A sua vida Pois sem você O meu amor Não vale nada O meu amor Eu quero ser A sua eterna namorada Pois tantas vezes Eu me lembro De você Estou me beijando Me jurando Que eu sou A sua vida Pois sem você O meu amor Não vale nada Não vale nada O meu amor Eu quero ser A sua eterna namorada Me jurando A sua vida A sua vida A sua vida Aproveitar e mandar um grande beijo pro meu bi, tô com saudade. Gosta de mim e domina, faz o que bem quer de mim. Me envolve, me assanha, me dobra, me ganha, é sempre assim. Sabe, me fragiliza, surpresa fácil em suas mãos. Você sempre usa e abusa do meu coração. Anjo bandido, tentação, com seu poder de sedução. Me faz a cabeça, me faz enlouquecer. Anjo bandido, amor meu, sei que eu sou um brinquedo seu. Meu coração é seu lugar, como eu te amo, ninguém no mundo vai te amar. Não fuja mais, não faz assim, me assuma logo, diga sim. Preciso ter você pra sempre junto a mim. Anjo bandido, tentação, com seu poder de sedução. Me faz a cabeça, me faz enlouquecer. Anjo bandido, amor meu, sei que eu sou um brinquedo seu. Anjo bandido, tenta, form become session. Anjo bandido, destaque, me conheço. Anjo bandido, tentativos e ungef друга conservar. Anjo bandido, tentação, com seu poder de sedução. Anjo bandido, tentação, com seu poder de sedução. Preciso ter você pra sempre junto a mim Não fuja mais, não vá, não vá Meu coração é seu lugar Como eu te amo, ninguém no mundo vai te amar Não fuja mais, não faz assim Me assuma logo, diga sim Preciso ter você pra sempre Preciso ter você pra sempre Preciso ter você pra sempre Tudo errado Gente, pode se se embriagar, sabe? Mas se embriagar de paixão Pode chorar muito, não Pega aí, pega aí, amada, amada O amor chegou Se me avisa Se for sonho Eu não quero acordar Quero amor Quero amor Você Só você É tão bom Te tocar Te sentir Só quero ter você Pra mim Você Pra mim Meu anjo Te quero Só pra mim Só quero ter você todo Pra mim Pra mim Você Pra mim Meu anjo Te quero Só pra mim É demais É demais Sentir o teu calor Queimando o sol E o lençol Dois amantes E o fogo Da paixão Quero mais Ai, eu quero mais Ter você Todo dia Eu te amo Eu te quero Vida minha Só quero ter você Pra mim Você Pra mim Meu anjo Te quero Só pra mim Só quero ter você todo Pra mim Pra mim Você Pra mim Meu anjo Te quero Só pra mim Só pra mim Meu anjo Te quero Só pra mim Meu anjo Te quero Só pra mim Para tudo, para tudo É só pra mim Só pra mim Onde anda meu amor Diga, por favor O que está fazendo a cara Será que nunca me amou? Também se enganou Está sozinha Quando eu choro A saudade A solidão Aperta o coração E as horas quase não passam Vou Vou Vivendo Por viver Tão longe De você As membranças Me maltratam Ai meu Deus Volta Meu amor Vem completa Nossa cama Volta Meu amor Meu amor Meu coração Porto e chuva Volta 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 Se também for Seu desejo Aí o coração não aguenta, gente Pode chorar, pode chorar aqui Bota pra fora, vai A saudade, a solidão Aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem, completa a nossa cama Volta, meu amor Meu coração te chama Volta, meu amor Vem me adesta com teus beijos Volta, meu amor Se também for Seu desejo Aí é dura Caraca Linda demais essa canção, gente Então, por favor Quem está Algum parente dele Do Do Paulinho Eu tenho certeza que ele deve ter deixado Muitas canções Que a gente não conhece E eu queria ter o prazer De gravar ainda alguma coisa dele Gravei muitas canções dele Essa foi uma Mande, por favor Bora O Tico e o Teco já estão assim Essa é pra chorar Não 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 vou acostar-me na mesma cama Em que essa se acostou Vou entrar neste quarto Para não pensar o que passou Estou volvendo para agora As reglas Quem as digita Sou eu Só falo eu Não 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 penses que me vas a engaña De novo e quedar assim Ou me engañas novamente Eu te lanço Lejos de mim Para temer-me Ou talvez Estás a comer Em minha mão Senhor Que tal Amor Estás listo já Agora Agora tu Sigues Min lei Dejaste assim De ser Min rei Depois de tudo Lo que passou Perdiste o trono Não vou acordar-me Não vou acordar-me na mesma cama Que outra se acostar-me na mesma cama Sentir o olor Que outra deixou Simplícios nisso Embora você Entrasse no tempo E aí E aí Amor, agora é todo ou nada, me quedo ou vou, se queres, o trato é esse, o trato é esse, amor. E aí, me lembra? Dejaste assim de ser, meu rei, depois de tudo o que passou, perdiste o trono, não me vou acostar, na mesma cama que outra se acostou, sentir o olor que outra deixou. E naquele lino blanco, e naquele lino blanco, não vou deixar tocar meu corpo, se não há amor. Amor, agora é todo ou nada, me quedo ou vou, se queres, o trato é esse, o trato é esse, amor. Só presta assim. Imagino nós dois na mesma cama, te imagino dizendo que me amou. Imagino o teu corpo sobre o meu, e me lembro do calor dos braços teus. Imagino minha boca procurando, feito louca por você, na hora do prazer. E tudo isso já ficou guardado, pra sempre dentro dos meus pensamentos. Eu vivo das lembranças que você deixou daquele louco amor. E quando a saudade insiste, insiste, enxerga perto de mim. Imagino que você está aqui, imagino que você está aqui. Meu anjo, meu anjo, meu sonho, meu coração, te amando, expandando a solidão. Eu quero levantar gente, eu sei que aqui o povo não levanta, mas eu quero levantar pra dançar. Essa é de dançar ou é? Essa é de dançar ou é? Rápido, então deixa eu sentar. Tá apaixonada. Manda um beijo ali pra toda a galera que vê os seus fãs, que participam da comunidade. Quis te proteger dos meus medos, fiz dos meus sentimentos segredos. Desfiz de tantas coisas por medo de me entregar. Já não ouço teus passos na porta, tua voz não parece tão próxima. Eu não sei agora como te encontrar. O que fiz no dia em que parti, já não importa nada, nada, nada não. A saudade vem e só você não volta. O que disse e tudo o que fingi foi só pra disfarçar que te amava ainda mais. Está tudo bem, você tem outro alguém. E nada mais importa. Hoje sei que vou chorar. É preciso chorar. Sei que não tem jeito, amor. Está tudo bem, nossa história acabou. Deixe-me chorar, hoje eu preciso chorar. Não tem jeito, amor. Pra nós não tem mais volta. É... Sei que não tem jeito, amor. Pra nós não tem mais volta. Pra nós não tem mais volta. Disse adeus e nem me deu um tempo para explicar. Eu pude ver o brilho daquele olhar. Que você iria me deixar de vez. Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua. Gritando e implorando quase toda nua. Você é o meu homem. Não tem jeito, não tem cara. E não tem jeito. Se eu terco. Não tem jeito que não adianta. E não tem jeito, meu amor. Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem, não me deixe assim E não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor, não me deixe assim E não me deixe assim Disse adeus e nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de ver Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem, não me deixe assim E não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o meu coração Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor, não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Por que você é o meu coração Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo Do meu amor tomou seu lugar Só você é o meu coração Só você é o dono do meu coração Nunca vi você sim Por que eu não vou tão de repente E não quer mais saber de mim Toda noite às três da manhã Eu vejo a porta se abrir Procuro conversar, mas você ignora e vai dormir O teu silêncio a me matar Como o ataque de um leão Desesperada vou chorar A dor da solidão Se tudo acabou Será que me esqueceu? O vento levou Cadê aquele amor? Diga por favor Me diz quem vai voltar pra mim Eu tô sofrendo, mas te quero Eu preciso tanto amar você Se tudo acabou Se tudo acabou Será que me esqueceu? O vento levou Cadê aquele amor? Diga por favor Me diz quem vai voltar pra mim Eu tô sofrendo, mas te quero Eu preciso tanto amar você Obrigada Obrigada, galera do Orkut Eu tenho andado tão carente Tão fora do ar Com o coração desesperado Pra te encontrar Querendo o teu amor Você me liga Glória de amor Que ainda há vida em mim Você não sai de mim Sem você por perto Meu mundo deserto É um mar que secou O sol não tem brilho O amor não tem trilho Sem fuga, sem direção Sem você do meu lado Está tudo errado Vou enlouquecer É fogo cruzado É campo minado Pra onde correr E o que é que eu vou fazer Aqui sem ter você E às vezes choro Com saudades de nós dois Quando escudo nossa música tocar Eu vejo um filme Nossa história de amor Que ainda há vida em mim Você não sai de mim Sem você por perto Meu mundo deserto É um mar que secou O sol não tem trilho O amor não tem trilho Sem fuga, sem direção Sem você do meu lado Está tudo errado Vou enlouquecer É fogo cruzado É campo minado Pra onde correr E o que é que eu vou fazer Aqui sem ter você Quem sabe? Sem você por perto Sem você por perto Sem você por perto Meu mundo deserto É um mar que secou O sol não tem brilho O amor não tem trilho Sem fuga, sem direção Sem você por perto Sem você por perto Estar tudo errado Vou enlouquecer É fogo cruzado É campo minado Pra onde correr E o que é que eu vou fazer Aqui sem ter você? Aqui sem ter você Eu quero saber A que horas vai chegar Ligo a TV Pra tentar me distrair Mas você não chega E eu vou insistir Tem o seu celular Você não atende E não está assim Ou já passou da hora De você chegar Ligo pra teus amigos Tento te encontrar Mas eles me dizem Que não vão te ver Preciso de um calmante Eu vou enlouquecer Se você chegasse Iria adornecer A noite já se foi Amanheceu Tanto é você O tic tac do meu anjo Parece que já parou Ele não soube te esperar Mas ainda estou aqui Vou voltar pra casa Vem lá Que eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar E fizer amor Com medo Quem é que tá apaixonado aí? Diego não tá brincando hoje não Toma-te Toma-te Eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje não é que tá apaixonado hoje não sabe que por dentro eu choro Choro pra você Eu brinquei de amor e você me entregou Me fez tudo de bom e eu não tava nem aí E agora sou eu Sou eu Quem chora por você E agora sou eu Sou eu Quem chora por você E agora sou eu Sou eu Eu te amo 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 Quem sabe, quem sabe Não quero Não quero muita coisa Nem espero muito de você Uma hora por semana Parece pouco Mas é muito pra quem é Eu não vou te agilhar Sem ver o que é tua velha Sem verificar E a vida de exato que bate Eu sou a minha esquerda Só por hoje Se não for pedir muito O que é De você Eu só quero Uma rodada de belos sorrisos Uma força resta de muito carinho Uma dose de desejo Pra me acompanhar Se eu quiser E pra quatro paredes Todo mundo incompletido A gente mistura Suor congenido E claro, tudo isso Se você aceitar Te ajuda o que late Na sua mão esquerda Em cima do acertar Eu não vou te agilhar Pelo dedo Lá nela Sem verificar E a vida de exato que bate Eu sou a minha esquerda Só por hoje Se não for pedir muito De você Eu só quero Uma rodada de belos sorrisos Uma força resta de muito carinho Uma dose de desejo Uma dose de desejo Pra me acompanhar Se quiser E pra quatro paredes Pode incluir No pedido A gente mistura Suor congenido E claro, tudo isso Se você aceitar De você Eu só quero Uma rodada de belos sorrisos Uma dose de desejo Pra me acompanhar Se quiser E pra quatro paredes Pode incluir O pedido A gente mistura Suor congenido E claro, tudo isso Se você aceitar Pois é tu que lates Na sua mão esquerda Em cima do altar E foi tu que lates Na sua mão esquerda Em cima do altar Ó, depois dessa Todo mundo com seus dezoito paredes Quem sabe? Amiga Não sei mais o que faço Pra me esconder desse cara Troquei vários números De telefone Mas ele me acha Toda hora Mandando mensagens Que se arrependeu Deu, hein? Amiga Sei como se sente Pois isso também aconteceu Comigo Sofreu um bocado Mas tem um remédio Que acaba com isso Se amiga quiser Eu já... Eita Então passa Passa aí, vai Ele chora Que chega da pena Mas eu sei Isso tudo é cena Porque toda vez Ele apronta e dá uma de santo Pra cima de mim Dessa vez eu garanto Ele corre Vai por mim Eu tomei e resolve Você cura o desgosto Tira o encosto Dá tchau demais Vem ver se mala Amor novo Amor novo Esse mesmo Que está milagroso Se você tomar Ele some Vai até esquecer O seu nome Amor novo Amor novo Esse é o elixir da beveta Com beijo Fica mais gostoso Se a fila andar Amor novo Amor novo Esse mesmo Que está milagroso Se você tomar Ele some Vai até esquecer Do seu nome Amor novo Amor novo Esse é o elixir da joema Com beijo Fica mais gostoso Se a fila andar Atira e quieta FM 93 Olha só como é gente Ele chora Que chega da pena Mas eu sempre É Por quê? De santo Pra cima De mim Eu garanto Ele corre Eu tomei e resolve Você cura o desgosto Tira o encosto Dá tchau De um vez Pra esse mala Amor novo Amor novo Esse é o elixir da beveta Se você tomar Ele some Amor novo Amor novo Esse é o elixir da beveta Com beijo Fica mais gostoso Se a fila andar Amor novo Amor novo Isso é mesmo Que está milagroso Se você tomar Ele some Vai até esquecer Do seu nome Amor novo Amor novo Esse é o elixir da joema Com beijo Fica mais gostoso Se a fila andar De riqueza Uh 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 Juntinho comigo Vai Amor novo Amor novo Esse é mesmo Que está milagroso Se você tomar Ele some Vai até esquecer Do seu nome Amor novo Amor novo Esse é o elixir Com beijo Fica mais gostoso Eu pensei em você Querendo te esquecer Mas foi melhor Mas foi melhor Para os dois Eu entendi Depois que existia A vida Sem você Não teve amor Nunca foi Amor Quando é de verdade Nunca vai acabar Não era amor Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se livra Tem coisas na vida Que a gente não perde E a gente se livra Galera vem de casa Grande beijo Vem assim Vem assim Sem você Sem você Sem você Não teve amor Nunca foi amor Quando é de verdade Quando é de verdade Nunca vai acabar E quem te merece E quem te merece Nunca te faz chorar Tem coisas na vida Que a gente não perde E a gente se livra Tem coisa na vida Que a gente não perde A gente se livra Tem coisa na vida Que a gente não perde E a gente se livra Tem coisa na vida Que a gente não perde E a gente se livra A minha coração Me dá vontade de chorar A insolidão E essa é uma especial, galera De casa e dos outros mundos Que tá afim de encontrar O grande amor da sua vida Aonde anda você? Por que não liga pra saber Se eu estou bem? Não tô legal Eu preciso, amor, te ver Amor, tô mal Precisando de você Quando vejo a noite chegar Sinto o teu cheiro pelo ar Mas eu não posso tocar em você Tenta me enganar meu coração Tenta me livrar dessa paixão Eu não consigo te esquecer Ai, coração Me dá vontade de chorar Ai, solidão Porque eu não posso suportar Ai, coração Me dá vontade de chorar Ai, solidão E eu desejo pra todos Que estão nesse momento Que gostaram dessa música E sabe agora O grande amor da sua vida Não está do seu ladinho Do seu ladinho Do seu ladinho E você não está vendo Quando vejo a noite chegar Sinto o teu cheiro pelo ar Mas eu não posso tocar em você Tento enganar meu coração Tento me livrar dessa paixão Eu não consigo te esquecer Ai, coração Me dá vontade de chorar Porque eu não posso suportar Ai, coração Me dá vontade de chorar Ai, solidão Aonde anda você Porque não liga pra saber Se eu estou bem Manda um zap também serve, tá? Manda um zap Opa! 93 ao vivo com ela Pela nossa maravilhosa Joelma O nome dela Gente, mais uma vez Um cheiro bem gostoso Muito obrigada Muito obrigada A vocês que estão curtindo Pelo nosso Facebook Muito obrigada A vocês que estão curtindo Pela nossa fanpage Aliás, pela nossa página No site FM93.com.br Você que está curtindo Pela frequência 93,9 Está curioso Curiosa Saber como é que está O look da Joelma Maravilhosa Como sempre, né? E também Como é que ela está cantando Ela está dançando Ela está rebolando Então corre agora Para o nosso site Porque vocês vão conferir tudo Tá certo? Galera linda Um beijo Obrigada a todos Os nossos ouvintes Joelma Que ligaram Os seus fãs Ligaram muito, muito, muito Mas aqui Aqui cabe de coração, né? Fica apertadinho Mas cabe Mas eu tenho certeza Que eles estão em casa Com o maior amor e carinho Assistindo e conferindo O show da diva deles Que eles amam muito Verdade Eu amo de paixão São pessoas que Papai do céu Colocou na minha vida Para eu cuidar E eles cuidam tão bem de mim E eles sempre Aquela frase Estamos com você Estamos com você Isso me fortaleceu muito Entendeu? Me fortaleceu demais E eu acredito Que foi Deus Que colocou eles No meu caminho Né? E que nessa hora Que eu precisei muito E eles estavam lá Para o que deve E eu senti Alguns momentos Que eles me carregaram Ali no colo Sabe? Eu estou sabendo Eles que são Mas psicólogos Também é? Vamos de mais música Aqui no 93 ao vivo Joelma Né? 93 ao vivo De fevereiro Para vocês Diretamente da FM 93 3FM 93 Nossa sintonia É você Vem Você é como o sol que vem E entra na manhã Pela gemela E me aquece e diz Eu vou te ter pra sempre assim Fazendo a minha vida Colorida Vida minha Me diz que não estou sonhando E que não é uma ilusão Eu não posso negar Que tô te amando Com vontade e paixão Aguenta, coração É teu meu coração Preciso tanto de você Me diz que é meu Por teu amor Por teu amor Por teu amor Por teu amor Ei, você me consulta, ei Quem entra na minha aldeia na janela E me aquece, diz Que vou te ter pra sempre assim Fazendo a minha vida colorida Vida minha Oh, 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 oh Amor, oh, oh, oh Me diz que não estou sonhando E que não é uma ilusão Eu não posso negar que tô te amando Um louco de paixão Aguenta, coração É teu, meu coração Preciso tanto de você Me diz que é meu, teu amor Oh, 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 oh 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh, oh FM 93, nossa sintonia Você é o nosso 93 ao vivo Tá, vocês mandam, chora não, coração Eita, pai E essa é outra Vocês mandam, vocês mandam Estamos ao vivo, galera FM 93 Nossa sintonia é você Tarde demais Tentei te avisar Mas você nem ligou Me ignorou Mas que barca furada Você foi entrar E juntou com você Eu vi tudo naufraga Sabe a vida continua indo pra você Ser feliz o tempo é quem vai dizer E toda essa dor O dia vai passar Se um dia cair, tente levantar Ame a si mesmo em primeiro lugar E toda essa dor Vamos superar Chora não, coração Sofre não, coração Isso é pra você aprender Ele nunca amou você Chora não, coração Sofre não, coração Isso é pra você aprender Ele nunca amou você Chora não, coração Coração Mandar um grande beijo A toda a fortaleza Que tá curtindo a FM 93 Essa cidade linda Que é um pedacinho do céu Né gente Beijo amor Galera de casa Curtindo lá Sabe a vida continua indo pra você Ser feliz o tempo é quem vai dizer E toda essa dor O dia vai passar Se um dia cair, tente levantar Ame a si mesmo em primeiro lugar E toda essa dor Vamos superar Chora não, coração Sofre não, coração Isso é pra você aprender Ele nunca amou você Chora não, coração Sofre não, coração Isso é pra você aprender Ele nunca amou você Chora não, coração 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 Se eles não deram pra mim Se ainda gosto bem Responde dele um ódio E muito, muito ele Hoje estamos juntinhos Amanhã eu te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Ele é meu, eu sou dele E sempre quero os mais Se me manda ele morar Eu saio lá fora e ele chama pra trás Entre tapas e beijos é onde é desejo É sonho, é ter morar Um casal que se ama até mesmo na cama Provoca loucuras E assim eu vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se conto pra ele No mundo sem ele também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dele Vai, vai Responde, tenho ódio E morro de amor por ele Hoje estamos juntinhos Amanhã eu te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Ele é meu, eu sou dele E sempre queremos mais Se me manda ele morar Eu saio lá fora e ele chama pra trás Entre tapas e beijos Entre tapas e beijos é onde é desejo É sonho, é ter morar Um casal que se ama até mesmo na cama Provoca loucuras E assim eu vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se conto pra ele Meu mundo sem ele também é vazio Oh, é isso aí Minha filha, que loucura Quantos aqui ontem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens querem o inverno e outro verão Oh, todos caem no círculo, não saem da minha mão Gêmeo e brinca do centro, a ponta do esparão Afolhado, não me toque o medo da solidão Veneno, meu companheiro, desatando o cantador Que desembarca no primeiro açude do meu amor E sai, sai, sai do chão É quando o tempo sacode a caveira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia Procurando por um, por um, por um, por um É quando o tempo sacode a caveira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia Procurando por um Simbora Uau Ei, tá cheio de casa, quem pegou fogo Meu Deus do céu Beijo pra Recife Quantos aqui ontem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram o inverno e outros verão Outonos caindo seco no salo da minha mão Giveram entre cabeças a ponta do esparão Afolhado, não me toque o medo da solidão Veneno, meu companheiro, desatando o cantador Que desembarca no primeiro açude do meu amor Fortaleza É quando o tempo sacode a caveira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia Procurando por um, por um, por um, por um É quando o tempo sacode a caveira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia Procurando por um Aqui é o que, galera? É crime? É crime! Você só acha isso aqui Ao vivo! Ai, gente! Eita, pai! Eu não vou nem perguntar se ela cansou Porque vocês sabem a energia dessa mulher no palco, né, gente? Que que é isso? Ela não para! Ah, meu amor! Já assisti diversos shows dela Que que é isso? Cadê a água, gente? Ela tá respirando e eu vou concluindo Convidando os... Vamos lá! Ah, deixa eu te falar uma coisa Sim, fala aí Uma novidade, nossa Vai ser lançado em breve, né, produção? O FM 93 por aí comigo Uau! É, quem sabe? Por aí, ó Tipo assim, vamos atrás da Joelma Onde ela estiver por aí É, vamos lá Trazer a matéria com exclusividade Quem sabe eu não invado o teu quarto Abro tua mala Eita, não abre, não Não entra no meu quarto, não Se tu entrar, meu Deus do céu É uma bagunça? Vixe, Maria Vamos de... Gente, vai dar certo Não dá certo, não Eu quero agradecer a vocês Mas agora vamos de mais música Vamos cantar? Vamos, vamos cantar Que é melhor pra cantar, né? Nada de ver mala Nada de mala, né? Vamos cantar que é melhor Vamos, vamos lá FM 93, nossa sintonia é você E agora pra vocês tem mais ela Te amo Fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a tua falta O meu amor Por favor, liga pra mim Não aguento esperar Porque o meu coração Te chama Pra... Eita, coisa boa Tudo que eu te falei Foi bobagem Não aguento mais sofrer Você sabe Hoje o meu coração Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você Fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor Que o seu amor por mim Acabou Acabou Todo Tô sentindo a tua falta Meu amor Meu amor Ah, não espalha menino Poxa Segura minha mão E vamos já dançar Cabeça com cabeça Vai girando sem parar A festa é toda nossa E é tão grande a emoção Vamos dançando Vamos dançando prega Dando show Nesse salão Segura minha mão E vamos já dançar Cabeça com cabeça Vai girando sem parar A festa é toda nossa E é tão grande a emoção Vamos dançando prega Dando show Nesse salão É o famoso prega-for É a melhor festa Do estado do Pará É o famoso prega-for É a melhor festa Do estado do Pará É o famoso prega-for É a melhor festa Do estado do Pará É o famoso prega-for Dois anos de sucesso É a melhor festa Do estado do Pará Sem ter você Não tem calor Eu vou sofrer Fujo de mim Fujo de mim Sem teu amor O teu sabor Me dá prazer É luz do sol Queimando em mim Estrela dourada Estrela dourada Preciso te ver O meu coração Tá sofrendo demais Volta pra mim E devolve a paz Que eu preciso Pra sobreviver Eu só quero amar você Eu só quero amar você Isso Você se encontra aqui Na FM 93 Fortaleza Ceará Sem ter você Não tem calor Não tem calor Vivo a sofrer Fujo de mim Fujo de mim Sem teu amor O teu sabor Me dá prazer É luz do sol Queimando em mim Estrela dourada Preciso te ver O meu coração Tá sofrendo demais Vou voltar pra mim E devolver a paz Que eu preciso Pra sobreviver O meu amor Volta pro meu coração Eu só quero amar você Eu também O meu amor Vou voltar pro meu coração Não posso te perder Opa! Olha que energia boa Aqui no Ceará, gente É bom demais Vem conhecer o Ceará Galera, vem pra cá Que tudo de bom Vocês já sentiram Como ela está Super mega vontade, né? Calma, vai sair A galera sabe até a coreografia O seu tempo acabou Não adianta vir pedir Limite a mais Pro nosso amor É crédito negado O seu pedido estormou Você pecou Você errou Brincou demais com o nosso amor Saiba que eu não sou o cartão Pra viver na sua mão Tem que respeitar Se quiser me amar Olha, eu posso até chorar Quando de você lembrar Mas não vou ficar Eu vou te deixar Hashtag parte Hashtag sumiu Destino ignorado Hashtag parte Hashtag sumiu Você já é passado Hashtag parte Hashtag sumiu Hashtag sumiu Deixe-me ignorado Hashtag parte Hashtag sumiu Você já é passado Você já é passado Quem curte FM 93 Demais né gente Demais né gente Obrigada viu Se quiser me amar Olha, eu posso até chorar Eu posso até chorar Hashtag Hashtag parte Hashtag sumiu Destino ignorado Destino ignorado Hashtag parte Hashtag sumiu Você já é passado Você já é passado Desilusão Desilusão Não tem perdão Agora game over pra você Dias e dias Dias e dias e dias e noites Sem sono Na solidão descartada por ti Ou vê se agora me esquece Sumiu Não dá mais Nosso jogo acabou Game, 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 bye, bye É o fim Eu não te quero mais Para de chorar Eu não te quero mais Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora Não te quero mais Para de chorar Eu não te quero mais Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora Não te quero mais Galera, a gente tá em Fortaleza Ao vivo, pela internet Na FM Novita E noite Sem sono Na solidão descartada Por ti Ou vê se agora me esquece e some Não dá mais, nosso jogo acabou Game over Quem sabe, quem sabe Nem eu Para de chorar Eu não te quero mais Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora Eu não te quero mais Não para de chorar Eu não te quero mais Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora Não te quero mais Não para de chorar Eu não te quero mais Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora Não te quero mais Ele sempre vai me levar Por um caminho e um lugar Que ainda possa me ter Ele teve o meu coração A minha louca paixão E o meu amor todo seu Ele sempre vai me levar Por um caminho e um lugar Que ainda possa me ter Ele teve o meu coração E a minha louca paixão E o meu amor todo seu Mas brincou, mas sorriu Não deu valor A minha paixão me negou Seu amor hoje por ele Não sinto nada, não Mas brincou, mas sorriu Não deu valor A minha paixão me negou Seu amor hoje por ele Não sinto nada, não Mas brincou, mas sorriu Não deu valor A minha paixão me negou Seu amor hoje por ele Não sinto nada, não Mas brincou, mas sorriu Não deu valor Não deu valor A minha paixão me negou Seu amor hoje por ele Não sinto nada, não Não sinto nada, não Ele sempre vai me levar Por um caminho e um lugar Que ainda possa me ter Ele teve o meu coração E a minha louca paixão E a minha louca paixão E o meu amor todo seu Não sinto nada, não Mas brincou, mas sorriu Não deu valor Não deu valor A minha paixão me negou Seu amor hoje por ele Não sinto nada, não Mas brincou, mas sorriu Não deu valor A minha paixão A minha paixão me negou Seu amor hoje por ele Não sinto nada, não Que parte a cara Taca cão, beijo em minha boca Eu quero que você me tome em seus braços Porque tudo que eu quero é ficar aqui Nesse live da vida eu não posso parar O que eu quero nessa vida é com você ficar Sentir o cheiro teu Não quero mais parar Eu quero o teu cheiro Tenho o cheiro de um parar Sentir o cheiro teu Não quero mais parar Meu dedo, o teu cheiro Tenho o cheiro do mar Sentir o cheiro teu Não quero mais parar Meu dedo, o teu cheiro Tenho o cheiro do Ceará Meu dedo, o teu cheiro Tenho o cheiro do Ceará O cheiro do Ceará O cheiro do céu Ai como eu queria me soltar Quando eu te vi pela primeira vez Você me pareceu ser um cara legal Quis me namorar, mas sem nada você me tocava A vida é um ponto de interrogação De onde apareceu essa louca paixão Que fez eu me ligar e não ver mais nada Agora eu não posso sair A noite não dá pra dormir Um filme só pra te extrair Acorda minha vida, venho ver Agora eu não posso sair Que eu chamo A noite não dá pra dormir Um filme só pra te extrair A morte não dá pra dormir A morte não dá pra dormir E vai, e vai, e vai, e vai, e vai Eu estou pedindo Não me ligue mais Nunca mais Eu não encontro Outra solução A gente já Se machucou demais Não vale a pena Insistir em vão E já foram tantas Idas e vindas Tantas promessas e juras Quebradas Já não aguento mais Tantas brigas O nosso amor virou O nosso amor virou O saco de bancadas Quem sabe Se quebrou Acabou Se despedaçou Não tem conserto O nosso amor Se quebrou Acabou Se despedaçou Não tem mais jeito O nosso amor Se quebrou Acabou Se despedaçou Não tem conserto O nosso amor Se quebrou Acabou Se despedaçou Não tem mais jeito O nosso amor Sou do deserto Do Sahara Ou da Lisca Minha areia quente No teu corpo Te excita Sou tua miragem Deu tapete A tua vista Sou do deserto Que quero Te amar Pra valer Na tenda dos sonhos Só quero Dançar pra você Na dança do ventre Pra dar mais pra você Em uma pirâmide Quero te dar Todo meu carinho Só pra te provar Eu sou toda Lisca E quero te amar Meu Califa Eu te amo Eu te quero Com todo calor Oh Califa Eu te amo Eu te amo Eu te quero Com todo calor Com todo amor Eu te amo Eu te amo Vem cá, por favor. Eu estou amarrada. Mas eu disse que você ia descer, viu, amiga? Eu avisei. Eu desço, eu subo. Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Meu cabelo loiro, tem de cigarro. Sei que eu te amo. Gringolino, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringolino, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá só um toque, que eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you're crazy for me. My baby, I love you. Me dá só um toque, que eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you're crazy for me. My baby, I love you. Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Meu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. Gringolino, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringolino, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá só um toque, que eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you're crazy for me. My baby, I love you. Me dá só um toque, que eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you're crazy for me. My baby, my baby, I love you. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. Vem, só me fizeram comigo, eu me prendo. Vamos, não, aliviada. Cimenta que tá, hein? Tomou o que? Foi açaí com o Guaraná? Acho que dá uma musicazinha. Atravessou no meu caminho, feito um vendaval. Revirou tudo de pé na cabeça, foi meu bem e meu mal. Atravessou no meu caminho, feito um vendaval. Revirou tudo de pé na cabeça, foi meu bem e meu mal. E eu de boba, me entreguei, acreditei. Por teu sorriso olhando, claro, eu me enganei. Você deitou e rolou, e abusou do meu amor. Me deixou sozinha, você deitou e rolou. E abusou do meu amor, negou seu carinho. Você deitou e rolou, e abusou do meu amor. Me deixou sozinha. Você deitou e rolou, e abusou do meu amor. Me deixou sozinha, você deitou e rolou do meu amor. Tá vendo que eu não mando em nada aqui, né? Não mando nada. Vai, vai, vai. Eu digo que é a última, hein? Agora deixou o amor. Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa esperança do estado do Pará. Eu quero ver o fim, que é só para buscar. Nesse swing, você também vai entrar. Deixa o pé se me ver, soltando todo o corpo de vez. Depois pra dançar com carinho, a gente vai fazer tudo outra vez. Tem que ter vontade de me arrumar e ir pra girar o nosso calor. Que essa coisa vai mexer com você e com o seu coração. Para não, vem cá, me dá a tua amor. Para não, vem cá, me dá a tua amor. Quero que essa emoção, cavalo manco agora. Vem pra te ensinar. Esse muito mais você só vai encontrar no Ceará. Para não, vem cá, me dá a tua amor. Quero que essa emoção, cavalo manco agora. Esse muito mais você só vai encontrar no Ceará. Cadê a galera linda do Ceará? Cadê a galera? Cadê a galera linda do Ceará? Eu não jogo nas conversas fora, dessa vez Seu caso é complicado e não tem mais conserto Que é transformar a minha vida em uma novela de TV Onde o ciúme é o dono da situação Eu tô de saco cheio, não dá mais pra adorar A sua maldita obsessão Eu bem que tentei por várias vezes conversar Mas você só vinha com quatro pedras na mão O meu amor arruma as maras que eu vou viajar Tchau, good bye Tchau, good bye Vai aqui em Cuba, toque pra qualquer lugar Bem longe de você O meu amor arruma as maras que eu vou viajar Tchau, good bye Nova York, Cuba, toque pra qualquer lugar Bem longe de você Meu coração quase deu piripaqui Eu viajando a maionese e eu parei Na sua Quando me disse Será que pode esperar? Linha na fogueira pra me incendiar Será que vai rolar? Então nem aí Eu quero é me espaldar Ah, imagina meu corpo colado no meu Vivo no mundo da lua Como vou me controlar Se esse amor que está em mim Já disparou a mais de cem estou Eu vou me encendiar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Você é tatuagem Até eu pego na veia Tô louca pra te amar As casas estão muito comportadas hoje Ah, imaginando teu corpo Colado no meu ar Vivo perdida no mundo da lua Como vou me controlar Se esse amor Já disparou a mais Acelerar e sai do chão Do chão, do chão, do chão, do chão Acelerou, acelerou, acelerou Quero te amar Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou meu coração Quero te amar Quando começou naquela festa Você me tirou para dançar Senti teu corpo no meu colado Meu corpo no teu suado Me deixei por te levar Em dúvida no som dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, remexe, remexe, seu corpo dança Mexe, remexe, balança Eu quero ver Simbola Para me conquistar для меня Para me conquistar Você tem que suar Para me conquistar Você tem Para me conquistar Você tem que dançar Você tem que balançar Você tem que soar Você tem que rebolar Você pode ser todo de bom Você pode ser o cara Mas pra me conquistar E muito mais Pra me conquistar Você tem que dançar Você tem que balançar Você tem que soar Você tem que rebolar Você tem que dançar Você tem que balançar Você tem que soar Você tem que rebolar Vai! Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Sente teu corpo no meu solado Meu corpo no teu suado Me deixei por te levar Envolvida não sou dessa dança Sei que você vai me conquistar O mexe, remexe, seu corpo dança Mexe, remexe, balança Eu quero ver Pra me conquistar Você tem que dançar Você tem que balançar Você tem que soar Você tem que rebolar Pra me conquistar Você tem que dançar Você tem que balançar Você tem que suar Você tem que rebolar Vem cá, meu amor Tá bom Vamos, gente, que acústico Eu vou tomar o tacacá Dançar, curtir Ficar de boa Mas quando chego no par Me sinto bem Eu o tempo vou Amar Estou matando Chegou o mês de férias Vou voando Não parava o direito Eu ver o peso Apurar meu paladar Me cabe a vontade E fazer o que quiser E matar a minha saudade Tapa o punha com café Eu vou Na estação das bocas Vou Ver o reparo no estádio Vou sair da noite Pois, amigos, eu vou Me jogar Eu vou Na estação das bocas Vou Forte do precebio E depois do monte Quem sabe Se morar Eu vou tomar Cacacá Cacá Sim Já me importo Pois, quando chego Ihhh Ha 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 O tempo vou Eu vou tomar o tacacá Dançar, curtir Ficar de boa Pois, quando chego No Ceará Me sinto bem O tempo vou Eu vou tomar o tacacá Eu vou tomar o tacacá Jogou o mês de feio Eu vou voando pro Pará Vou direto Eu ver o peso Apurar meu paladar Vem a minha vontade Fazer o que quiser E matar a minha saudade E matar o punha Com café Eu vou Mas, na zona Estou Eu vou Mas, na zona Estou Vou sair A noite Com os amigos Eu vou Me jogar Eu vou Na estação E depois do monte Simbola Eu vou tomar Mas, na zona Mas, quando chego No Ceará Me sinto bem E vou Eu vou Tomar o tacacá Dançar, curtir Ficar de boa Mas, quando chego No Ceará Me sinto bem E o tempo Eu vou Tomar o tacacá Dançar, curtir Ficar de boa Mas, quando chego No Ceará Me sinto bem O tempo Voar Vocês já sentiram como ela está super mega à vontade, né gente? FM 93 Desculpa, gente Eu estou em casa Na sala da minha casa Seja bem-vinda sempre É um prazer Uma alegria muito grande ter você aqui Mais uma vez Um cheiro bem gostoso Para a galera do site FM93.com.br Curtindo pelo Facebook E quem está em casa Que maravilha, né? Está lá em casa Lavando louça Lavando roupa Fazendo aquele bolo gostoso E aí, está aí Curtindo Muito bom Hora dessa preparando a janta E quem está no trânsito de Fortaleza Dentro do carro É bom Já pensou? Então, vamos mandar um beijo Bem especial Para a galera que está aí Ouvindo dentro do carro Dentro do ônibus Né? Aquele trânsito Aquele trânsito horrível E relaxando E aí, te joga Te joga Solta a voz Sente a energia Que está saindo daqui Indo para você Que a gente está mandando Muita coisa boa Para vocês aí Verdade Falando em coisa boa Você gravou um DVD Que mega estrutura Maravilhosa Com convidados especiais Mas eu gostaria de citar Três convidados especiais E falar sobre eles três Porque eu tenho certeza Que naquele momento A cantora quis travar a voz Quis chorar Vocês já sentiram o que eu vou falar Quis não, chorei Chorou muito Natália, Iago e Yasmin Os três filhos Cantando com você Né? Uma música linda O amor de Deus Isso Tá? Foi uma decisão sua Para essa nossa DVD O Iago queria gravar uma música comigo A Natália queria gravar uma música comigo Eu queria gravar uma música Com a Yasmin Aí a cena ia dar certo, né? Gravar uma música com cada um Ia tomar conta do CD todo Aí a gente Teve a ideia de gravar uma música só Aí eu liguei para o meu amigo Michael Sullivan E ele fez aquela linda canção Que é um dos compositores Que eu mais admiro No nosso Brasil Ele é muito bom Ele é maravilhoso É maravilhoso E falando em DVD Tem até uma fã sua Que faz uma pergunta A Tarsiana Lima Aqui de Fortaleza Né? É você? Mas olha a gaiata, né? Ela quer saber Olha ela bem à frente O que é que tu queres saber? Mas que bonito É Ela quer saber? Vem aqui, vem aqui Vou resumir Vem cá, vem Não, faz a pergunta que é ao vivo É, faz a pergunta A pergunta que é ao vivo e a cores Pronto, olhando nos olhos, vai Ah, não lembra mais da pergunta Eu fiz várias, Jair Ah, foi? Várias? Aí escolheram uma, né? Joel Joel Você tem algum projeto Para levar mais ainda A palavra de Deus Aqueles que veem em ti Um exemplo de mulher forte E de fé inabalável Você já pensou em largar totalmente A carreira secular E seguir 100% 100% Não é uma música em cada É 100% O gospel Eu estou gravando um disco gospel Já faz algum tempo Eu tenho três composições minhas Eu já gravei acho que umas duas E vai vir mais uma agora Inédita Eu estou terminando esse disco Quer dizer Eu estou terminando o disco A gente fez três, né? Eu quero fazer dez Já fiz três, né? A gente vai fazer dez E, claro, assim Na minha vida Eu não mando Eu entrego na mão dele Ele que manda em mim Eu não mando em nada Porque Tudo que a gente bota o dedo Nós seres humanos A gente é A gente pensa que vai dar certo Dá errado, né? Então Eu deixo tudo na mão dele Deus é para eu fazer isso? Aí diz Sim, eu faço Não, não faço Entendeu? E ele Se a gente obedecer O segredo é obedecer Obedecer dá tudo certo Sim, você tem algum projeto Assim de levar mais a palavra de Deus Para os sonhos Tipo A gente queria muito Tipo A gente queria muito Que você fosse mais ativa Nas redes e tal Pois é É o nosso sonho Pois é Mas olha só Meu celular travou Quando eles descobriram Eu recebia Seis mil WhatsApp por dia Aí o meu celular não ligou mais O bichinho morreu Não é o WhatsApp Tá Hã? As redes sociais Redes sociais Vídeos É isso Instagram Entrar com live Fotos e tal Tá Eu vou pedir para Deus Para eu me apaixonar por isso Porque eu só sei fazer coisa Com amor Ah pronto Todo mundo está pedindo Obrigada Vamos fazer uma corrente Tá Já posso Eu aguento isso gente Vamos cantar mais Vamos Pois é Eu estou fazendo um projeto Tá E na hora que ele disser Para com isso E faz isso menina Eu faço Simbora menina Se joga FM 93 tem ela Maravilhosa Joelma Pronto Unção sem limite Vamos lá Boa 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 Não Agora essa é para Deus Tá Depois a gente volta Te chamei Filho meu Para ser vencedor Te tirei De trás das malhadas Como fiz Quando vi Com meu olho Te ungir Para reinar E vencer as batalhas Toma os teus olhos Torno em ti A minha visão Toma tua boca Profetiza Filho do homem Toma o teu coração E derrama Ao sol Sem limites Toma o teu ser Levanta-te Levanta-te Diz o Senhor Te chamei Filho meu Para ser vencedor Te tirei De trás das malhadas Como fiz Quando vi Com meu olho Te ungir Para reinar E vencer Batalhas Eu te ajudo Te sustento Sou teu escudo Sou teu Deus Deus És meu filho Muito amado Não tem mais É o mesmo Senhor Te respaldo Não tem mais É o mesmo Senhor Te respaldo E viva Jesus Cristo Cadê a galera de Jesus Quando tudo parece Estranho ao redor O que a gente faz? Buscar tua face É preciso Deus Quando a gente Não sabe o que está Correndo Buscar tua face É preciso Deus Quando a fúria dos ventos Vem contra nós E a vontade É sumir E calar a voz Mas os guerreiros Fazem assim É nessa hora Que a gente Precisa Lutar E jamais Desistir Justamente Agora É o momento De se humilhar E buscar A face De Deus A face De Deus De Deus Doir Revestido De poder Equipado Com as armas De guerras De guerras Não parar De orar Não parar De adorar Não parar De profetizar Não parar De interceder Não parar De vigiar Não parar De lutar Não parar De sonhar Não parar Não desistir Do chamado Não parar De vigiar Não parar De lutar Não parar De sonhar Não parar Não desistir Do chamado Se Deus é por nós Quem será contra nós? Ninguém Ah, isso é bom demais, gente Já que tu lembrou A gente vai fazer essa Especialmente pra ele Vai Em minha oração Senhor Hoje eu não vou Só quero agradecer Por me aliviar E me ajudar E me fazer Crescer E abrir meus olhos Pro mundo Por cada dia Por cada vez Que eu me refaço Pelo aconchego De um abraço Uma palavra de Por cada sonho Que se tornou Realidade Por me mostrar Cada verdade Por estar sempre Em meu caminho Por tanta luz Por tanto amor Tantas alegrias Eu te agradeço Senhor Por tanta força Por cada passo Que eu dou Que eu dou Por minha família Eu te agradeço Senhor Eu te agradeço Senhor Por tanta luz Por tanto amor Tantas alegrias Eu te agradeço Eu te agradeço Por tanta força Por cada passo Eu te agradeço 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 Gente cantar A música Pra ele Sem me emocionar É o que? Nem ele sabe Mas eu parei De ser louca Não parei não Eu não esqueço O que aconteceu A como eu te amei Você nem ligou A como eu chorei Lágrimas de amor A como eu chorei E você somou Mas vai ter alguém Pra me dar amor Oh, 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 oh Trancei de lágrimas de amor É gente É muita música É o que? É o que? É o que? De treinar o chão Vem sacudindo a artidão Balançou, balançou Amor e paixão Vem na levada Do estado do Pará Vem nesse ritmo Comigo Solte seu corpo E deixou Você não vai querer parar Deixar a guitarra Soilhar E o som bater no coração O toque é bom pra se lançar E botar na palma da mão Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou E cê galinha que somou A saideira Obrigado, 93 A galera que faz essa rádio A galera que curte essa rádio maravilhosa Se for aí na somanda, amor Cadê Fortaleza? Eu tô crescendo com você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar É quem para tão bom Eu sinto com você Com meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Parabéns, meu amor Eu sonho com você Porque eu nasci Com meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Eu sonho com você Porque eu nasci Pra viver com você Cadê a galera linda de Fortaleza? O amor que sentou por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo Vem comigo assim Vem comigo assim, vai O meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Eu sonho com você Eu sonho com você Porque eu nasci Com você Pelo menos isso da prazer Agora acabou de fato Obrigada a 93FM Por mais esse convite Num momento tão especial 42 anos Obrigada por confiar no meu trabalho Obrigada a todos os nossos fã-clubs Obrigada meus amores Obrigada a todos